Valeu, foi bom. Eu voei com os urubus ali, quase que bateram em mim. Tudo bem. O espaço é deles. Então, quando o vento entra, sul. Esse é o sudeste, mas também é bom. O bom é voar, o bom é qualquer dia, qualquer dia que der voo. Justo Botelho de Santiago, natural, de Paracatu, Minas Gerais. Na verdade, eu falo que é 48, mas é 84. Não, a mensagem que eu falo é não pensar muito, é chegar lá e voar. Meus amigos ficam pensando muito e acham defeito em tudo. O bom é tranquilo, você fica na maior tranquilidade voando. Depois de aposentado, eu resolvi fazer um esporte tranquilo. Foi em 82. É isso aí! Eu passava por São Conrado, eu via aquelas asas voando, aí me interessei. Essa asa aqui é de competição, uma asa delicada, sensível, veloz. A gente dá um voar com ela, inspira a gente, mostra que a gente tem muitos anos de asa delta pela frente. Parabéns. Pô, você é nosso ídolo. Inspiração pra chegar naquela idade, né? Não sei se é inspiração pra performance de competição, aí eu não sou. Eu vou lá pra me divertir. O voo é meu tudo, minha distração, meu lazer, vontade de viver. Eu sou obrigado a malhar, correr, beber pouco, ter saúde. E pra voar tem que ter saúde. Pra sete da manhã lá na Tibaia, eu acho, era cervejinha. Ah, tá. Cervejinha de manhã, não. Cervejinha é noite. E bem acompanhado. O justo é... Todo mundo quer ser igual ao justo. Eu já perdi a pretensão. Tem um amigo nosso aqui que disse que a teoria dele sobre os 40, 50, 60, 70 anos foram todas por água abaixo, depois que ele conheceu o justo. Isso faz refeito. Diminui o arrasto na ponta da asa. É. Os pássaros têm isso. Gaivota e fragata. Mestre dos mestres. Mestre é o urubu. Imitam o urubu. Esse é que sabe. A natureza que sabe. Vamos lá. 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 Vamos lá em Resende. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, foi bom. Valeu, foi bom. Vamos lá. 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 Música Sobre o voo, o que eu posso dizer? As aves voam Não sei se penso Elas tem o dom de voar As crianças ficam só pensando em voar Quem está aprendendo Pensa que voa Quem parou de voar É porque pensou duas vezes Então eu não penso Simplesmente vou voar Música 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 Música